E fala galera, começando mais um Dacho de Coisa de Criptomoedas E galera, bem-vindo, eu sou o Dacho, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês Antes de mais nada, já cutuca, já metruca, já chubuca o dedo no like, compartilha, se inscreve, xô 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 Vem comigo, vem com o Dacho, galera, e olha só, vou estar trazendo aqui pra vocês mais um projeto aí sensacional Muito promissor e um grande potencial Eu estou falando aqui do Clube Shiba, galera, é o lendário filho da Shiba Inu Vou trazer aqui todos os fundamentos e a review completa aqui pra vocês, certo galera? Lembrando que é um lançamento justo, dia 29 aí de janeiro, às 21h Então vamos ficar ligados porque é uma oportunidade aí incrível, galera Olha só, estou aqui no site oficial, clubeshiba.space, onde eu vou deixar todos os links aí na descrição, ok? Então vem comigo, vem com o Dacho, galera, olha só isso aqui, que bacana Nós temos aqui o endereço de contrato, né? Lá no BS6, que é onde a gente contém aí todas as informações aqui do projeto E o contrato, né? Onde você já consegue estar também adicionando E um detalhe importantíssimo, galera, olha só aqui o supply É de apenas 1 milhão de tokens Cube Shiba, galera, é sensacional E sem falar que a gente vai estar recebendo recompensas em BUSD É isso mesmo, galera Só por a gente ser hold, só por a gente manter os tokens Cube Shiba na nossa carteirinha Nós vamos estar ganhando, recebendo automaticamente BUSD em nossa carteira Sem precisar fazer nada de forma automática Olha só como isso aí é incrível Então, show de bola Descendo nós temos aqui outras informações Que é para compra agora, né? Que vai estar disponível aí na PancakeSwap Então já fiquem ligadinhos aí porque dia 29 aí é o lançamento aí justo É o grande lançamento aí que vai prometer, galera Olha só aqui nós temos também aí o gráfico, né? Que vai ficar disponível aqui no Pucon Para você ter acesso aí ao gráfico aí Onde a gente vai poder estar acompanhando aí o gráfico também aí, ok? E tem aqui o art paper, papel branco Onde eu recomendo todos vocês darem uma olhada aqui por completo Porque aqui consta todas as informações do projeto Tintim por tintim Então é muito interessante que vocês entrem e consigam aí mais conhecimento Porque lembrando aqui não é nenhuma recomendação de investimento Estou trazendo aí apenas análise E vocês é quem vão tirar aí suas próprias conclusões Então dá uma olhada aqui no art paper aí Que é muito interessante também para vocês estarem adquirindo aí mais conhecimento Ok, galera? Bora continuar Descendo aqui nós temos aqui essa conheça, né? O Corpo Shiba, né? É o mais novo filhote aí no espaço de criptografia Trazido a você por uma equipe de experientes comerciantes de criptografia Desenvolvedores de criptografia e todos os entusiastas de criptografia Corpo Shiba é um ecossistema descentralizado que oferece recompensas de BUSD aos investidores Então, pelos próximos dias, semanas e meses Espera enquanto Corpo Shiba nos leva em uma jornada para a lua, marte e além É, olha aí Comprar de volta Algum de vocês podem estar familiarizados com outros tokens de recompra Mas o Corpo Shiba não é apenas mais um token de recompra Recompensas do titular O imposto de transação de 17% será aplicado E como recompensa, os investidores Rodings receberão aí 7% desse imposto Na forma de BUSD direto para suas carteiras com base no número de tokens mantidos Ou seja, quanto mais tokens Corpo Shiba você tiver na sua carteira Mais BUSD você vai estar recebendo, ok? Marketing e desenvolvimento Estamos envolvidos em muitos projetos Tanto como investidores, quanto como parte da equipe E a única coisa que se destacou que decidiu Se os tokens foram bem sucedidos ou não Foi a capacidade de comercializar e promover os tokens de maneira eficaz e contínua Fornecimento inicial é de 1 milhão aí, que é 100% O Burr, né? A queima é de 500 mil, que é 50% Pancake Swap, né? LLP é de 300 mil, que é 30% Comprar de volta é de 50 mil, que é 5% NFTs, 50 mil, que é 5% Moderação e carteira de dev também aí 5% Descendo aqui nós temos aí outras informações, né? O imposto total aí de 17%, né? Que estou falando dos tokens no mix 8% de marketing, 7% de recompensas de redistribuição BUSD E liquidez de pool de 2% Descendo aí nós temos aí a escolha Cubschiba, né? Qual é o objetivo, galera? É atingir aí o valor de mercado de 1 por token, né? Uma dolenta por token Nosso contrato garante que os investidores sejam recompensados com BUSD Por causa da transação no gráfico Uma recompensa generosa para os detentores de Cubschiba Que torna aí nossos detentores recompensas aí generosas Um bom histórico de marketing e desenvolvimento Este fundo garantirá aí que possamos promover e desenvolver Continuamente serviços públicos simbólicos Tornando Cubschiba uma proposta mais atraente aí Para mais e mais investidores Ao mesmo tempo em que isso nos torna aí visíveis Para mais e mais investidores em potencial É apenas uma questão de tempo Até atingirmos aí nossa meta de valor De mercado de 1 doleta por token Olha só aqui o Club Map, né? O Road Map aí do projeto, galera A fase 1 é a realização, né? A conceitualização aí do token Telegram lançado Site lançado Twitter lançado O possível conquista Telegram 5 mil membros DX pré-venda Oferta inicial de tokens na troca de PancakeSwap Titulares de 5K Listagem com enguego CoinMarketCap Telegram 20 mil membros Ativar o logotipo do token na carteira TrustWallet Metamask Ativar o logotipo do token na PancakeSwap Titulares aí de 10 mil Olha aí Canal de Discord, né? Construir uma comunidade forte Expandir a equipe de desenvolvimento Gerente de mídia social Gerente de marketing Gerente de comunidade Design interno Auditoria técnica Estratégia de marca aprimorada Listagem sexo Más parcerias Facilidade de acesso Recompensas ao titular Telegram 10 mil membros Titulares de 20 mil Mercadoria Refresh Branding O logo Website Social Media E promoção de celebridades Tem mais aqui, galera Verá auditoria de certificação Desenvolvimento e lançamento Da plataforma de stake Principais listagens de sexo Telegram 20 mil membros Titulares de 50 mil Estratégia de marketing aprimorada Promoções de celebridades E mais, né? Revelar utilidade Olha só aí, galera Como comprar a CupShipper? Você vai precisar ter aí Sua carteirita aí instalada, né? Pode usar aí a Metamask Vocês vão ter aí Que tá adicionando a rede BSC E aí vão precisar ter BNB, né? Que é pra vocês estarem fazendo aí A sua troca Que ele diz aí, ó Que você vai precisar ter aí O BNB, né? E você vai precisar também Tá colocando a derrapagem, né? O Slipejo aí É recomendado de 20% a 25% E aí só fazer aquela velha troca Que a gente já conhece aqui no canal Certo? Que é bem simples Não tem mistério Não tem segredo Vai apertar em sua Vai abrir a Metamask Automática E é só você ver a taxazinha do gás Oh, guys! E aí confirmar E já vai para o seu balance, galera Descendo aqui Nós temos também aqui Mais algumas informações Que é o time, galera Eles são doxer, galera São públicos Ou seja Dão cara a tapa aí, ó Sem medo E isso aí é importantíssimo É muito bom para o projeto Porque nos passa mais Segurança Transparência E vontade De estar aqui no projeto Corpo Chiba, galera São eles! Olha aí O Ítalo Fernandes E tem aqui O Paulo Laje, galera Então sensacional aí E olha só Não para por aí Tem o Hugo Santiago E tem aqui, ó O Leandro Andrade, galera Que tem contato Será que você está entrando em contato? E aí Quero encerrar aqui Mostrando a vocês aí Para darem essa força Entrando aqui E seguindo no Twitter, né? E já conta aí Com mais de 1.700 seguidores Venham aqui, ó E dê o follow Sigam aqui Venham aqui no Instagram também Já conta com mais de 750 seguidores Seguir aqui, ó Para dar aquela força E entrem aqui, ó No grupo do Telegram Já conta com quase 10 mil membros, galera Entrem Participem Tirem suas dúvidas Fiquem por dentro aí De todas as novidades E atualizações E suporte aí também Para vocês que tenham aí Qualquer dúvida Então Deixem bastante like Compartilhem O lançamento justo, galera De 29 aí De janeiro Às 21h, certo? É o Cup Shiba O lendário filho da Shiba Inu Então Não percam essa oportunidade aí Que vai dar boom, galera Deixem um like Compartilhem E falores E aí E aí Obrigado.